e fala galera bom dia como é que vocês estão espero que vocês estejam bem e mostrar para vocês aqui o meu canteiro de coentro tem uns oito dias aqui esse coentro mais um pouquinho você vê que as folhas já começam a tomar forma que vocês vêm do coentro da folha do coentro tá vendo aí no formatozinho certinho esse canteiro preparei com oito dias depois de oito dias que de preparada do bado eu fui e semei a semente você vê que a semente uma semente de ótima qualidade questão de germinação não falhou nada aí aqui as pessoas mas eu não sei fazer um canteiro ele tem um regador eu peguei achei esse material aqui ó já tem uns furos peguei e fiz mais furos para poder molhar você pode fazer isso se não tiver o regador à sua disposição e esse vai com bola de água e vai irrigando se você quiser então você pode comprar o regador que tá tudo de forma manual nem não tem sistema de irrigação tá aqui tô usando manual e ainda de forma bem rústica ainda né mas se você quiser fazer o sistema de irrigação você pode manual com irrigador vocês podem vocês que sabem aí é que esse canteiro um canteiro que eu preparei hoje as pessoas falam mas não sei fazer um canteiro não tem problema se você não vai fazer o canteiro você não tem problema não gente é ser a fofo a fofo solo aí aqui eu fofei o solo de dar uma uma esquadra já dá neles assim mas não saiu muito bem aí depois eu vim aqui coloquei o esterco do frango cama de frango mas pode ser qualquer qualquer aduborgan se tiver aí de bode cabra boi que você quiser se tiver depois vim fiz uma irrigação com manipoeira manipoeira junto com água três partes de água de manipoeira e agora que você deixa descansar oito dias aí depois eu vou vir e vou semear coentro salsa que eu quiser aí e aí